Nesse vídeo eu vou trazer pra vocês uma informação relacionada ao Ibovespa, uma informação relacionada a Magalu, cujas ações vêm desabando 15%, tratar aqui a respeito do desempenho de IRB, comentar a respeito de Marfrig e a queda que está havendo hoje nas ações, tratar aqui a respeito de Cozã e também da Petrobras, que acabou publicando um comunicado ao mercado alterando a sua política de preços. Então vem comigo! Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aí embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E na presente data, Ibovespa segue subindo 0,17%. Essa alta decorre da alta que está vindo na Petrobras, porque demais ações vêm no geral caindo na presente data, com exceção aqui também de IRB. A Magazine está puxando bastante, uma maior alta que poderia ter no Ibovespa hoje, caindo 15%. Já vamos falar os motivos. Hoje você está tendo aqui Banco do Brasil caindo 2,34% e você poderia se perguntar Luan, o resultado do Banco do Brasil não foi bom? Foi, só que é uma mera correção de lucros. Não se preocupe com isso. Na verdade, você que é investidor de longo prazo e que segue a estratégia de dividendos, gosta que a ação caia um pouquinho no curto prazo para que você possa aportar. Afinal de contas, muita gente já estava dizendo que o Banco do Brasil estava caro, a R$45. A Cozum está praticamente no 0x0, com baixa volatilidade. A Klabin caindo 1,4%. Chegou a R$4,20, deu uma disparada. IRBIT subindo bastante, beirando aqui os R$38. A Petrobras também disparando. A Marfig caindo 3,48%. Elétricas com baixíssimo volume, quase nenhuma movimentação. E você tem o Banco ABC aqui subindo 0,49%. Iniciando aqui com o Magazine Luiza Magalu, ela até destaca aqui que atingiu o maior market share na história da Magalu, tendo um crescimento forte em todos os seus canais de vendas. Atingiu R$16 bilhões em vendas no primeiro trimestre de 2023. Apesar de todo esse crescimento, a empresa teve um prejuízo que assustou o mercado e está fazendo com que as ações caiam forte. Foi o maior prejuízo da companhia para um trimestre desde seu IPO, que aconteceu aqui em 2011. O prejuízo foi muito forte, R$391 milhões. Isso fez com que a ação no passado, até o ano de 2016, praticamente não andasse. E aí então teve toda essa explosão que deixou muitas pessoas ricas, que conseguiram segurar o papel por tanto tempo. Então Magalu depende de um cenário macroeconômico favorável, de juros em queda. Então no geral a companhia destacou aqui muito crescimento, mas rentabilidade que é bom, nada. As despesas da companhia vêm aumentando. Subiram 2,1% entre um trimestre e outro. O EBITDA da companhia foi de R$448 milhões no trimestre, mantendo uma margem EBITDA estável de quase 5%, mas uma margem EBITDA muito baixa. A margem líquida hoje está negativa por conta do prejuízo. O resultado financeiro vem piorando, as despesas financeiras, ou seja, despesas com juros, vêm aumentando. Portanto, o cenário é muito ruim para a companhia. Prejuízo de quase R$400 milhões, razão pela qual prefiro ficar de fora da empresa. Já está no setor difícil e ainda com números horrorosos. São nesses momentos de crise e períodos alongados de juros elevados que as empresas de varejo são testadas. E a maioria delas não consegue sobreviver. Como investidor você precisa evitar essas empresas porque você não sabe qual delas, quase que numa loteria, irá sobreviver ao longo do tempo. Até a Magalu no passado, muitos achavam que ela iria quebrar. Não quebrou. Ela acabou se provando um pouco no tempo, mas isso é insuficiente. A verdade é que antes de querer ganhar muito dinheiro, você precisa proteger o seu patrimônio. E não investir no varejo é proteger o seu patrimônio. Em relação ao IRB, ele publicou seus resultados no primeiro trimestre. O mercado gostou desses resultados, afinal de contas, o papel está subindo quase 5% nesse momento. A companhia reportou um lucro líquido de R$8,6 milhões. Já considerando o acordo de R$5 milhões que foi firmado ali com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos para indenização sobre aquele falso rumor relacionado ao investimento da Berkshire no IRB. Índice de sinistralidade segue controlado. Então, houve uma pequena melhora nos resultados de IRB, o que foi suficiente para gerar uma alta expressiva nas suas ações nos últimos 6 meses. Desse fundo aqui dos R$19, as ações dispararam 91%. Então, você percebe que é uma ação altamente especulativa. Qualquer sinal de melhora gera toda essa disparada. De 100% se você pegar aqui desse fundo de R$18,46 em março de 2023. Os resultados, apesar de ainda fracos, foram suficientes para animarem assim o mercado. De fato, o IRB começou a ir no caminho certo. Mas por ser uma ação extremamente especulativa e você encontrar empresas mais sólidas e com histórico de consistência de dividendos e resultados mais interessante hoje em bolsa negociando a múltiplos interessantes, eu preferi ficar de fora do IRB. Não é recomendação. Em relação a Marfrig, a companhia hoje segue caindo também 4%. Já esperávamos resultados ruins. A receita líquida foi de quase R$32 bilhões e 1,5 bi de EBITDA, com a margem EBITDA também baixa hoje, de 4,7%. Veja que o que atrapalhou muito essa margem da companhia é justamente a sua operação na América do Norte e a BRF, que hoje é o patinho feio aqui dentro da estrutura da Marfrig. A alavancagem financeira segue alta, 3,53 vezes EBITDA. Prejuízo no trimestre foi de R$634 milhões. Endividamento cresceu demais de um ano para outro, então isso realmente é preocupante. É momento de cautela com a Marfrig, não para sair aumentando posição. Hoje, 40% da receita e do EBITDA da empresa advém dos resultados da BRF. Então, enquanto a Marfrig não conseguir arrumar a casa da BRF, ela vai continuar tendo resultados bastante ruins. O fato de a empresa também estar bastante exposta à América do Norte e o fato de lá a demanda para a proteína animal estar baixa, faz com que ela também fique com resultados piores. Então, a operação na América do Sul, que seria a melhor operação hoje, é a menor parte da receita da empresa, apenas 16%. Então, enquanto a companhia não conseguir melhorar os resultados da BRF, enquanto a demanda e os preços na América do Norte não melhorarem, os resultados de Marfrig continuaram ruins e a ação poderá continuar caindo. Então, cautela nesse momento. Por mais que a ação tenha caído 50% nos últimos 12 meses, isso não impede dela continuar desabando. O endividamento ficou muito alto, enquanto os juros não começarem a cair no Brasil, esse endividamento vai continuar subindo, porque não há como a empresa fazer desalavancagem com resultados ruins. Por conta disso também, não espere altos dividendos em Marfrig, espere baixíssimos dividendos ou até nenhum dividendo para esse ano, porque com resultados ruins não há como a empresa destravar proventos. Eu tenho aqui uma posição de 2% de Marfrig aqui na minha carteira, mas não irei aumentar a posição. É uma ação que a gente segura visando o ganho de capital com a recuperação da empresa. Recebi bastante dividendos já com Marfrig, por isso o prejuízo não é esse aqui, ficaria em torno de 10%. Ainda assim, não vou abaixar o preço médio, cuidado com isso. Empresas que estão num momento difícil, você para de aportar, você entra no estado de quarentena, aguardando próximos resultados para ver se a empresa vai conseguir se recuperar. Do contrário, se ela passar um ano inteiro tendo prejuízo, pode ser o caso de você, infelizmente, ter que vender a empresa. Por enquanto, não faço nada. E em relação a Cozã, ela publicou seus resultados também, teve aumento da sua receita líquida, saindo de quase 35 bilhões no primeiro trimestre de 2022 para 37 bilhões. O EBITDA deu um salto muito forte, de 2,7 bi para 5,7 bi. Isso aqui em relação ao quarto trimestre foi um salto de 20% e em relação ao primeiro trimestre foi um salto de mais de 100%. A empresa responsável por todo esse salto foi a Raizem, que no ano passado não teve nenhum bilhão de reais de EBITDA, mas nesse trimestre teve 2,9 bilhões. As demais empresas que compõem o portfólio da Cozã também melhoraram. A Rumo melhorou seus resultados, a Compass também, a Move melhorou e até a Cozã Investimentos aqui, que teve um prejuízo no primeiro trimestre de 2022 e acabou tendo aqui um lucro de 416 milhões no primeiro trimestre de 2023. A alavancagem caiu, saiu de 2 vezes o EBITDA para 1,7 vezes o EBITDA. Alô, aí o que significou esse prejuízo aqui de quase 12 milhões, mesmo com um resultado tão forte aqui da Raizem? Esse prejuízo foi afetado principalmente pelo impacto negativo não caixa, ou seja, não teve retirada de caixa, assim como a amortização e a depreciação não impactam o caixa da empresa, esse aqui também foi um efeito não recorrente, que não impactou o caixa, mas gerou um prejuízo contábil, que foi a atualização da marcação a mercado das ações da Vale e do Total Return Swap das ações da própria companhia no resultado financeiro corporativo da Cozã. Ou seja, por questões cambiais e marcação a mercado das ações de Vale, isso gerou um prejuízo, mas não gerou desembolso de caixa, então fique tranquilo. Até por isso que houve desalavancagem da empresa, que considera o EBITDA geração de caixa, e até por isso também, que apesar do prejuízo, as ações não estão caindo nem 1% no presente momento. Na visão do BTG, esse foi um trimestre de transição, o BTG mantém a sua recomendação de compra com preço-alvo de R$30,00 em Cozã, um preço-alvo bem otimista. Eu particularmente não compro o Cozã acima dos R$17,00, diante da alta alavancade financeira, mas o BTG é bastante otimista com a empresa. Para você ter acesso a esse relatório e até as ferramentas do BTG, eu deixo o link para a abertura de conta aqui embaixo, na descrição, no primeiro comentário fixado. Você consegue aqui em produtos, Research 360, e é encaminhado para o Research do BTG. Aqui você tem calculadora de imposto de renda e outras ferramentas. Para ter corretagem grátis, você precisa investir mais de R$200,00 no BTG, senão a corretagem cai para R$0,49 por ordem. Assim, na visão do BTG sobre a Cozã, esse será um trimestre de transição, durante o qual os investidores podem ter dificuldades para avaliar os níveis recorrentes de margem da empresa. O BTG estima perdas de estoques decorrentes da forte queda nos preços combustíveis e de algumas perdas de cargas importadas a partir do final do ano passado. Do lado positivo, eles preveem que todas as três principais empresas gerarão forte fluxo de caixa à medida que otimizam seu estoque e liberam capital de giro. Raiz em Vibra seguem sendo as principais escolhas no setor na visão do BTG, embora enxerguemos resultados sólidos para o primeiro trimestre da Ipiranga da UPG. Eu sigo ali com a minha posição pequena de 300 ações em Cozã, a um preço médio de R$16,73, considerando que hoje, na minha visão, há outras oportunidades de aportes, não venho aportando em Cozã, mas é uma boa opção aqui abaixo de R$17,00. Já que como estou bastante focado em dividendos e a Cozã não paga bons dividendos, prefiro deixar a Cozã de lado aqui na carteira. Por fim, a Petrobras reduziu os preços da gasolina, diesel e gás de cozinha em mais de 10% após o anúncio da nova política de preços, acabando com a política criada em 2016 de paridade internacional, que acabou revivendo a Petrobras após todos aqueles escândalos. E foi por meio de um comunicado ao mercado que a Petrobras publicou Petrobras sobre estratégia comercial de diesel e gasolina. Dessa forma, a diretoria executiva da Petrobras, no dia 15, aprovou a estratégia comercial para definição de preços de diesel e gasolina da Petrobras em substituição à política de preços de gasolina e diesel comercializados por suas refinarias, acabando com a paridade de preço internacional. Essa estratégia comercial usa referências do mercado como custo alternativo do cliente, como valor a ser priorizado na precificação e o valor marginal para a Petrobras. O custo alternativo do cliente contempla as principais alternativas de suprimento, sejam fornecedores dos ex-produtos ou de produtos substitutos. Já o valor marginal é baseado no custo de oportunidade dadas as diversas alternativas para a companhia, dentre elas produção, importação e exportação. Ou seja, a empresa até trouxe aqui dois critérios para a precificação, título de referência, mas não definiu exatamente como será feito esse cálculo. Isso eu considero ruim, falta de transparência, dando margem para interferência política exagerada na empresa. Os reajustes de preços continuarão sendo feitos sem periodicidade definida. Isso acaba sendo algo que a diretoria acaba sentando e decidindo. A Petrobras diz que com essa mudança ela terá mais flexibilidade para praticar preços competitivos. O mercado aparentemente gostou dessa notícia. As ações estão subindo 3,39% nesse momento, aposta ao anúncio. No geral, vemos aqui que falta ainda um pouco de transparência nesse método de cálculo. O mercado a princípio gostou, mas precisamos lembrar que foi a até então existente política de paridade internacional que salvou a Petrobras da ruína e que tornou a empresa muito lucrativa. Então veja só o histórico de receitas e de lucros da Petrobras. Ela sempre gerou receita, mas nem sempre gerou lucro. Então, você vai ver aqui que a partir do ano de 2014, ela teve um prejuízo de 22 bilhões de reais. 2015, 35 bilhões de reais. E só em 2016, esse prejuízo começou a cair. Chegando em 2017 ao ponto de equilíbrio e superando finalmente o lucro. E isso continuou sendo replicado, até que atualmente ela se tornou uma empresa muito lucrativa. Mas por conta dessa estratégia de política de preços, que acabou de ser alterada e não sabemos quais serão os resultados, até pela pouca transparência a respeito do método de precificação. É claro que do lado do consumidor, no curto prazo, parece lindo. Havendo aqui, inclusive, redução de preços. Eu, como analista de valores imobiliários, devo me preocupar com o investidor. Por mais que, obviamente, até mesmo na condição de consumidor, eu fique feliz com redução de preços aí, nos produtos básicos da economia. Para o investidor, isso aqui pode não ser bom. Daí a razão pela qual precisamos ter cautela nesse momento. O que eu farei com as minhas ações de Petrobras? Sim, eu invisto em Petrobras. Tenho aqui até uma posição relevante de mil ações, a um preço médio de R$24,52. Como ainda não ficou muito claro o que está acontecendo, eu prefiro não fazer nenhuma compra, até porque, diante de todos esses rumores que já haviam se estabelecido por conta da política de preços, eu tinha colocado um prêmio de risco maior em Petrobras, e só voltaria a aportar novamente abaixo dos R$20. Agora, esse prêmio fica ainda maior. Eu só voltaria a aportar abaixo dos R$19,00. Eu ainda tenho que fazer uma nova precificação. Mas, por enquanto, não farei nenhum aporte. Só aproveitarei os dividendos que continuarão sendo pagos enquanto a empresa continuar sendo lucrativa, e é assim que a gente espera. Se, eventualmente, essa nova política começar a denotar regresso a esse passado aqui de prejuízo na Petrobras, aí eu venderei. Portanto, o que eu vou fazer? Com o dividendo de Petrobras, eu não vou ficar aumentando meu risco e reaplicando a empresa. Vou pegar esses dividendos e comprar outros ativos que eu considero mais seguros para o longo prazo. Já em relação à empresa, eu só realizarei novos aportes em havendo ali uma queda forte nas ações, abaixo dos R$19,00. E venda definitiva das ações, só irei fazer se, por dois trimestres consecutivos ou um ano inteiro, de forma alternada, a empresa acabar apresentando o resultado de prejuízo. Não dá para você ficar com a empresa que dá prejuízo, e ainda mais com o governo, que aparentemente tem pouco diálogo com o mercado, segue um viés mais populista, razão pela qual o investidor, nesse sentido, de novo, precisa ter um pouco mais de cautela e não ter uma altíssima exposição em empresas sujeitas a uma interferência governamental tão elevada. Mas, de novo, não farei venda. Não incorra na sardinhagem de sair vendendo, simplesmente por uma mudança, que é algo que acaba sendo esperado quando você investe em estatais. Você precisa, antes, olhar para os resultados de uma empresa, se ela realmente vai continuar reportando o lucro. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal Associado Mirai. Você tem mais de 50 aulas acumuladas. Você tem essa aula aqui sobre o Bitcoin, todos os detalhes, até como você faz a guarda adequada das suas criptomoedas. A nossa carteira do 0 a 100 mil, que já está no episódio 6. A estratégia do Earning Mild, aulas sobre small caps, como por exemplo esta, da Kepler Weber. O nosso mini curso de imposto de renda para investidores. 10 aulas gravadas. Já estamos chegando no prazo final da declaração anual do imposto de renda, dia 31 de maio. E até mesmo outras aulas de indicadores da análise fundamentalista, além de lives exclusivas comigo aos sábados, onde você pode tirar suas dúvidas. Ou alternativamente, você pode ter consultoria de investimentos comigo. Sou analista de valores imobiliários 3707 e consultor de investimentos CVM. Você pode me mandar uma mensagem via Instagram ou contato que eu deixo aqui embaixo, onde eu posso montar a sua carteira, analisar o seu portfólio, dar as minhas recomendações individuais de compra ou venda de ativos, alocação de capital, projeções, definição de objetivos de renda e muito mais. Essa consultoria é realizada por escrito ou via Google Meet em reunião individual comigo, como você preferir. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você é investidor de Petrobras? Vai continuar aportando na empresa? Ou vai aguardar os desdobramentos dessa nova política? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui.